Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas na tarde deste sábado, na rua Foz do Iguaçu, esquina com a Brescancim, na região central de Sorriso. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente. A polícia militar também ajudou no combate às chamas. Caminhões pipa e várias pessoas também ajudaram para conter e tentar debelar o incêndio. De acordo com informações, o proprietário da loja teria fechado o estabelecimento por volta do meio-dia e logo depois recebeu um telefonema informando que havia fumaça no local. Ainda não se sabe como o fogo começou, mas as informações são de que todo o estoque da loja foi destruído. O corpo de bombeiros foi acionado no início da tarde para combater esse incêndio nessa edificação de esquina aqui na Brescancim. E quando chegamos no local já havia bastante fumaça e fogo no material combustível que era as roupas, que era até o material de venda dessa empresa. E a primeira equipe que chegou percebeu que tinha bastante material combustível que poderia propagar e queimar e rapidamente já acionou o plano de chamada do corpo de bombeiros para ver os militares de fogo e ajudar. E também acionou a prefeitura, que sempre apoia a gente, né? Defesa Civil, Polícia Militar, até mesmo os bombeiros de aeródromo também vieram ajudar a gente com o EPR, com o equipamento, para poder, com essa soma de esforços aí, a gente conseguir segurar, que foi o resultado, né? A gente segurou a propagação do incêndio e debelou o incêndio, finalizando sem alteração ocorrente. Segundo o tenente, o risco de se espalhar para outras edificações era muito grande. O incêndio em área urbana, o incêndio em edificação, se ele não é controlado, o que está do lado vai queimando, vai queimando, vai se propagando. E se a gente não controla, ele vai destruindo outras edificações. Cheguei no local, tinha muita gente, muito próximo, né? A gente costuma falar que é a área vermelha. E aí, rapidamente, eu reuni minha guarnição e definimos aí a área vermelha, a área amarela e a área verde, junto com a Polícia Militar e o pessoal da Prefeitura. Um dos integrantes do Corpo de Bombeiros teve que ser levado para uma unidade de saúde. Não é passar mal. A gente levou um bombeiro para o hospital porque, numa hora ali, numa área de... num momento ali de abertura de acesso, com um material chamado ráliga, ele... o material é bem pesado, ele... com luva, ele estava com luva, ele veio a pressionar o dedo dele e, possivelmente, houve uma lesão na falange do dedo dele. Algo... acontece no nosso serviço, né? Então, a gente está propício a acontecer. Ele estava com o EPI dele e, mesmo assim, aconteceu, mas está sem alteração, está no hospital lá. Segundo o tenente, ainda não dá para precisar como o fogo teria iniciado. Normalmente, os incêndios em edificação urbana se inicia... se inicia... é... princípio de incêndio. Um... Um curto circuito, exatamente. Um descuido ali deixando uma vela. Normalmente, a gente se depara com isso. Eu não tenho certeza, não vou falar se foi isso ou não, porque o certo seria a perícia vir aqui, fazer a perícia e constatar o que realmente... iniciou. Porque um fogo... Um incêndio, ele não começa grande, ele começa pequeno, princípio de incêndio. E aí... É... Ele começou... Eu não sei te falar como começou, preciso fazer um estudo. Eu estava na loja, eu fechei meio dia e fui para casa e está vendo aí tudo que está acontecendo. Aí o proprietário, muito triste, abalado com o que aconteceu. Infelizmente, mais um caso de incêndio, uma loja perdendo todo o estoque praticamente. E você acompanhando, segue continuando nas imagens aqui no SBT. E aí... E aí...